Os dois últimos episódios de The Boys foram de explodir cabeças, né? Aqui nesse vídeo nós vamos comentar sobre o final da temporada, vamos falar sobre quem é a Victoria Neumann, suas origens, seus poderes e, é claro, como sempre a gente faz, falar quem que é a HQ que deu origem à série e revela sobre o seu futuro. Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Boys aqui do canal. Vídeo esse que faz parte de uma série que já tem um montão de vídeo e ainda tem outros vídeos por vir. A minha playlist com todos os meus vídeos de The Boys organizadinhos eu vou deixar linkado aqui no card. Clica lá e confere. Portanto, se você gosta de The Boys, esse é o canal certo pra você. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não correr risco de perder os meus próximos vídeos. Mas vamos direto pro assunto do vídeo, que é tentar entender aquele final e como que ele nos deixa para uma terceira temporada. Mas antes, vamos fazer uma rápida recapitulada dos acontecimentos chaves que nos trouxeram até aqui. Lá no primeiro episódio dessa segunda temporada, o Butcher ainda estava desaparecido e os The Boys estavam ali meio que sem rumo. Eles tinham um vídeo do irmão da Kimiko, o super terrorista, não, na verdade, o super vilão, né? Vai que... Mas eles não sabiam muito bem o que fazer com isso. Hugh dá a ideia deles falarem com a diretora da SEA, que os ajudou lá na primeira temporada. Eles vão lá, falam pra ela, mostram o material que eles têm e ela parece ter uma epifania. Ela comenta que ela estava tentando montar esse quebra-cabeça há muito tempo e que os The Boys finalmente entregaram pra ela a peça faltante. E é aí que ela começa a falar coisas importantes. Ela menciona a Vought, ela diz que foi tudo culpa da Vought e que está acontecendo um golpe interno. Prestem bem atenção, porque parece que ela descobriu ali informações muito valiosas contra a Vought que poderiam a prejudicar se viesse a público ou se a diretora da SEA resolvesse utilizar essas informações juridicamente. Só que antes dela poder explicar melhor o que ela estava falando, a cabeça dela explode. Começa a sair sangue do seu nariz e aí finalmente sua cabeça explode, os The Boys ficam ali meio apavorados, entram na van e vão embora correndo. No final do episódio 7, a gente teve ali uma audiência muito importante onde a deputada Victoria Newman estava presidindo uma sessão que tinha como objetivo colocar limites nos subs e, consequentemente, na Vought também. Eles até utilizariam o Lamplighter como uma das testemunhas-chaves, mas ele acabou se matando. Entretanto, isso não foi um problema, porque o Butcher convenceu, fez aquela meio de chantagem, o Jonah Vogelmann, a depor. Vogelmann foi um dos cientistas-chefes da empresa, ele ajudou na criação do Homelander e sabe praticamente todos os podres da companhia. Foi após se aposentar que ele começou a repensar os seus métodos, se arrependeu e, no final de tudo, resolveu depor contra essa empresa que ele ajudou a crescer. Pois bem, antes dele conseguir falar qualquer coisa, a sessão virou um pandemônio, virou um inferno, porque diversas cabeças começaram a explodir, inclusive a dele. Então, prestem atenção. Nos dois momentos onde a Vought poderia se prejudicar gravemente, houve explosões de cabeça no último minuto que o salvou. Nesse episódio, a gente viu que a pessoa responsável por explodir todas aquelas cabeças era justamente a deputada Victoria Newman. Então, acho que a gente pode entrar em um consenso aqui que o objetivo dela não é e nunca foi derrubar a Vought. Ela tem os seus próprios objetivos e a gente vai discuti-los mais aqui. No final dessa segunda temporada, a culpa pela explosão das cabeças foi para a conta da Stormfront, mesmo não tendo sido ela. A Vought deu aquele discurso dizendo que era contra os nazistas, aceitou o E.T.R. de volta e tudo ficou bem pra eles. O CEO da Vought, o Stan Edgar, sacrificou um dos seus heróis, a Stormfront, mas também ele não estava perdendo muita coisa, porque ela já era uma pessoa que o estava trazendo prejuízos. Então, ele é a pessoa mais sussa nesse rolê inteiro. Após esse absurdo de ter um nazista como herói americano, aliás, inclusive, foi incrível a cena lá da Stormfront apanhando muitas referências nos quadrinhos, e eu vou deixar linkado aqui no card o vídeo que eu falo mais sobre a origem e os poderes da Stormfront e como que ela morre nos quadrinhos. Assiste lá que você vai ver que teve bastante referência com a série. Pois bem, a Casa Branca inaugurou uma comissão de controle e investigação dos SUPs liderada por quem? Ela mesma. Victoria Newman. O líder da Igreja da Coletividade queria beber um pouco dessa fonte e falando com a Victoria Newman no telefone, ele disse que tinha material para derrubar dezenas de SUPs e, consequentemente, a VOT também. Ele comenta até que o Stan Edgar iria se ferrar pra caramba. Logo após ele desligar o telefone, o que a Victoria fez com ele também? Explodiu a sua cabeça. Então, ficou claro que a Victoria não quer derrubar a VOT de verdade. Para mim, ela e o Stan Edgar, o CEO da VOT, tem ali algum tipo de parceria e tudo o que ela faz é uma oposição controlada. Ela inflama as pessoas contra a VOT e contra os SUPs, mas quando algo pode dar realmente errado pra eles, ela vai lá e neutraliza. Stan Edgar e Victoria Newman muito provavelmente têm um acordo sobre isso, porque os dois estão se beneficiando dele. Pensa bem, a VOT controla a oposição. Nenhuma empresa, político ou pessoa vai agradar a todos. Claro que a VOT, sendo essa empresa gigante como ela é, vai ter os seus apoiadores e eles vão ter também os seus opositores. Para a VOT, é muito rentável controlar a sua oposição, porque, assim, de fachada eles parecem ser uma empresa muito democrática, mas por baixo dos planos, são eles que estão controlando tudo. E pra Victoria Newman, é rentável controlar a oposição, porque olha onde ela chegou, né? Ela é a chefe da Comissão de Controle dos SUPs. Essa briga de fachada da Victoria com o Stan Edgar acaba sendo bom pra ambos, porque os dois estão se beneficiando disso. Os poderes da Victoria são bem intrigantes. Será que ela consegue explodir a cabeça do Homelander, por exemplo? Eu acho que não. Vimos que ela precisa estar a uma certa distância do seu alvo para utilizar o seu poder. E relembrando aquela cena lá no primeiro episódio, onde o nariz da diretora da CIA começou a sangrar antes da sua cabeça explodir, eu diria que a Victoria tem limitações. Talvez naquela cena ela estivesse muito longe do seu alvo e, por conta disso, seus poderes acabaram sendo diluídos. É uma possibilidade, porque todas as outras explosões de cabeça ela estava razoavelmente perto. Até o presente momento, todas as pessoas que ela matou foram humanos, com exceção do Onda de Choque. E se ela conseguiu matar o Onda de Choque, ela também conseguiria matar o E-Train. E-Train, como a gente já detalhou mais no vídeo explicando os seus poderes, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, possui a superforça e a superresistência padrão dos subs. Mas não é nada demais. Aparentemente, a Victoria consegue quebrar essa barreira da superresistência básica dos subs. Eu não acho que ela conseguiria explodir a cabeça da Queen Maeve ou da Stormfront, por exemplo, que possuem níveis de superresistência bem mais elevados. Tem vídeo aqui no meu canal dissecando os poderes de todos os membros dos sets. Eles vão estar todos linkados aqui na descrição. Vai lá e confere se você ficar com dúvida do poder de algum dos personagens. Sobre os objetivos futuros da Victoria, eu tenho uma teoria, mas para isso eu vou precisar falar da sua personagem nos quadrinhos. Portanto, a partir desse momento, nesse vídeo, nós vamos ter spoilers das HQs. Não serão grandes spoilers, porque normalmente não tem muita coisa sobre ela lá, mas mesmo assim eu preciso avisar, porque, sei lá, talvez você está lendo as HQs e não quer saber de nada. Se é esse o seu caso, continuar no vídeo pode não ser uma boa ideia. Mas nós já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria de pedir o seu like. Por favor, deixe o seu like aí, porque eu sei que quando eu vou pedir lá no final, muita gente acaba esquecendo. E se você ainda não está inscrito no canal, pô, está esperando o quê? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para acompanhar os meus próximos vídeos e me dar aquela força também. Pois bem, lá no meu último vídeo, falando do maior fracasso, a maior burrada e a maior tragédia da história dos sete, eu comento que o vice-presidente dos Estados Unidos naquela época era um cara chamado Vic DeVip. O nome verdadeiro do Vic DeVip é Victor Newman. É, pois é, meus amigos. Mas HQs de The Boys, Victoria Newman, é um homem. Vic DeVip já foi CEO da VOT e ele queria colocar os supes no exército, só que ele não tinha tanto apoio popular assim, por isso ele se juntou com uma pessoa mais querida, digamos. Quando o seu parceiro foi eleito presidente, ele se tornou o vice-presidente dos Estados Unidos. Mas o Victor não parou por aí, ele armou de matar o presidente e aí sim ele assumiu o cargo mais comissado do mundo. Victor Newman se tornou o presidente dos Estados Unidos. E isso acaba nos dando algumas dicas dos objetivos futuros da Victoria na série. Tanto o Victor dos quadrinhos quanto a Victoria da Sete são dois políticos, ambos parecem possuir um certo apreço pela VOT e os dois também parecem não medir esforços para alcançar os seus objetivos. Uma diferença básica, entretanto, é que nos quadrinhos é dito que o Victor é um cara meio burrão ali, um cara meio fácil de manipular e pelo que a gente viu na série, a Victoria parece bem inteligente. Porém, pode ser que ela só pareça inteligente e que a pessoa inteligente de verdade seja a pessoa que está por trás dela, no caso aí, talvez o Stan Edgar. Eu acredito que isso nos indica que o objetivo futuro da Victoria é realmente crescer na carreira política na série, talvez até mesmo se tornar a presidência dos Estados Unidos. Para VOT seria perfeito, pensa, um candidato pró-supis e um candidato anti-supis competindo, sendo que o anti-supis também é pró-supis e na verdade é apenas uma composição controlada. Eu acho que nós temos fortes indícios de pensar que a série vai sim seguir por esse caminho. Vemos que os The Boys se separaram, todas as acusações contra eles foram retiradas e cada um foi ali seguir seu rumo, né? O trabalho deles já tinha sido concluído. Mas o Hughie, coitado, ele acabou indo trabalhar para a Victoria Neuva. Ele acredita que ela está do lado dele e ele quer combater a VOT do jeito certo. O Hughie tem aquela cara de bobo, mas ele é bem esperto, meus amigos. Eu acredito que ele trabalhando diariamente com a Victoria, ele vai acabar começando a desconfiar as atitudes dela e vai ser esse o motivo que vai fazer os The Boys se reunirem novamente. Ninguém acreditaria se o Hughie dissesse que a chefe da comissão de controle dos subs também é uma sup e que, além disso tudo, ela é responsável por todas aquelas mortes. Eu acho que vai chegar o momento que o Hughie vai perceber que durante todo esse tempo que ele achou que estava trabalhando contra a VOT, na verdade ele estava trabalhando para a VOT e ele vai ficar arrasado, deve falar com os outros The Boys e aí os garotos vão se reunir novamente. Sim, meus amigos, a nova grande antagonista da série surgiu e o seu nome é Victoria Niu. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreve no canal também. Amanhã e segunda-feira nós vamos ter outros vídeos de The Boys, então você não vai querer perder, né? Me segue lá nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que eu estou sempre conversando com todo mundo lá. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. E é isso, obrigado por ter assistido até agora. Tchau e até o próximo vídeo.